Essa questão da identificação com seguidores e tal, né, do seu relacionamento, existem relatos assim das pessoas que falam com você, rapaz, isso que você falou hoje é igualzinho aqui, ou traga aí exemplos pra gente, os mais curiosos. Ó, o vídeo que eu postei do Gás, pelo amor de Deus, o vídeo que eu postei do Gás, o vídeo é do Bebendo com o Dinheiro da Energia, esse vídeo é... Não, esse é... Esse aí, a galera, você parece... Às vezes eu tô no TikTok quando eu gravo, você parece que tá aqui do lado da minha cama, você parece... Quando eu falo de lavar roupa, então, dia de sábado, eu mando o povo lavar roupa, você é ridículo, que não sei o quê, eu te odeio. Não dá energia porque a energia é da gente, dá pra gente ir pra Cancun. O que a gente vai pagar de energia, a gente vai pra Cancun, vai e volta, aproveita tudo, porque é um absurdo. Eu não quero nem mostrar... Aliás, eu já mostrei nos stories, eu não tenho nada dentro da minha casa, tem um básico no básico, e a energia vem surreal. É incrível. Surreal. Não me pergunte como nem porquê. Fazer um apelo pra Correoba. É, tudo bem. Patrocina a nós, Correoba. Exatamente, bora lá. Por favor. E da parte ruim, Evine, assim, por exemplo, beleza, a gente falou da parte amorosa, maravilhosa, as pessoas que vêm, contribuem positivamente com você, mas existe uma relação sua com os haters, você simplesmente abomina eles, não liga? Psicologicamente, eles conseguem adentrar, assim, a sua bolha? Como é que funciona? Consegue. Eu ainda tô lidando muito, tô tentando lidar com isso, porque é o que eu falo. Eu mostro a realidade e eu sou aquilo ali mesmo. Eu não faço questão de ser simpático pra senhor ninguém. Eu sou isso aqui. Então, assim, se você me tratar mal aqui, eu vou lhe tratar mal também igual. Então, você, na verdade, quando você tá na persona da Dandara e do Vini... É incomum isso, dos dois. Enfim, aí, se a pessoa chega e diz, ah, tal você... Eu já dei baixa em muitos seguidores, já. Legal isso. Já dei baixa em muitos seguidores, sabe por quê? Porque, assim, tem coisas muito tóxicas que a gente ouve. Tem comentários muito tóxicos mesmo. Imagina. E, assim, eu vou dar um exemplo nítido. Semana passada, eu repostei um vídeo do Hels, que foi uma caixinha de perguntas. Aí a seguidora falou assim, como é que eu posso lacrar se eu tô desempregada? E aí eu peguei e respondi, né? Você tá desempregada procurando trabalho, meu amor. Procurando trabalho, vendendo brigadeiro, vendendo uma roupa, botando alguma coisa na frente da porta, botando um currículo, vendendo jequiti. E ela se incomodou pela minha sinceridade e falou simplesmente, nossa, você foi muito verdadeira. Eu não gostei. Eu tomei aquilo pra mim. Uma pessoa até na Bahia. Eu tomei aquilo pra mim, eu achei ridículo aquilo que você falou com a mulher. Eu disse, você achou, mas ela não, viu, nega? Porque ela amou, me pediu o vídeo. E outra, eu não tô aqui pra fazer, pra agradar ninguém, não. E outra, vocês também têm que aprender a separar o que é real e o que é meme. Sim. Entendeu? Porque as pessoas também levam muito o pé da letra o que eu falo. Eu falo a realidade e falo a realidade. Eu mostro, tento... Acabou, eu derrubo a mesa. Meu celular, viu? É, eu tento... Que pagou a bola. Pagou a bola. Exatamente. A da vergonha. Eu tento trazer... Volta no segundo, não é? Não. Deixa abaixo. Dá no segundo. Deixa abaixo, deixa abaixo. E aí eu tento... E aí eu peguei... Dei um boom nela, fechei. Aí mandei a mensagem, ela visualizou. Não respondeu. Eu não me contentei, mandei áudio. Eu só... Você mandou um áudio? Claro. Foi eu mesmo aqui. Pra saber que fui eu que falei. Eu assino embaixo. E assim, eu não levo desaforo pra casa disso. Alguns... Assim, eu não tenho haters, haters de me ofender, de me esculhambar. Mas tenho pessoas que fazem comentários infelizes, que me ofendem, sugam a minha energia. Às vezes tem... Antes eu também fiquei mal por causa disso. Acordei, sabe? Sem ânimo nenhum, com dor de cabeça. Eu pensei, poxa, eu faça... Eu tentei dar um estímulo à criatura e a criatura achou que eu tava esculhambando a outra. Entendeu? Então, assim, são pessoas sem noção, que eu não deixo passar. Preconceituosos também, eu não deixo passar. Não deito. Pra nenhum. Porque a gente já sofreu muito. Eu, principalmente eu, que sou da classe LGBTQIA+, negro candomblessista. Entendeu? Então, eu tô à margem aí dos três tópicos que a gente tem na sociedade. É, preconceituoso religioso, racial e sexual. Então, eu não deito pra senhor ninguém. Inclusive, eu tenho vários cristãos que me seguem, que me amam. Entendeu? Então, como eu sempre vou falando, geralmente eu posto dia de segunda. Enquanto você respeitar o meu espaço, respeitar a minha orientação sexual, respeitar a minha crença, a gente vai se dar de boa. Mas a partir do momento que você demonizar a minha religião, achar que a minha orientação sexual também é demonizada. Pode sair, meu amor. Fique à vontade. Eu posso perder seguidores tranquilamente, porque eu não tô aqui pra agradar os outros. Eu tenho que viver a minha vida. E eu sou esse aqui. Anderson, Vini e Dandara são negro, gay e candomblessista.